Novena pelas almas do purgatório, segundo dia de Santo Afonso Maria de Ligório, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ato de Contrição Senhor Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, Criador e Redentor meu, em quem firmemente creio e espero e a quem amo mais que a mim mesmo, mais do que todas as coisas. Pesa-me, Senhor, de todo o meu coração por vos ter ofendido, por serdes vós quem sois tão bom, santo, amável e adorável. Pesa-me também, porque com os meus pecados tenho merecido as cruéis penas do purgatório e quem sabe se também os tormentos eternos do inferno. Proponho, ajudado com a vossa graça, nunca mais pecar, fugir de todas as ocasiões de ofender-vos, confessar-me, corrigir e emendar meus erros e perseverar até a morte na vossa amizade. Peço-vos, meu Deus, esta graça, pelo amor que tendes às benditas almas do purgatório, pelos méritos de vossa paixão e pelas dores de vossa aflitíssima mãe. Amém. Oração inicial Ó Pai Eterno, amoroso e misericordioso, que impelido pela vossa infinita misericórdia, tanto amastes o mundo, a ponto de lidardes o vosso Filho Unigênito, para que aqueles que nele crerem não pereçam, mas vivam eternamente. Permitireis acaso, ó Senhor, que sofram ainda por muito tempo no purgatório estas almas queridas, filhas vossas e esposas de Jesus Cristo, que as comprou com o preço infinito de seu sangue? Tende piedade dessas aflitas prisioneiras e livrai-as das suas penas e tormentos. Tende também compaixão de minha pobre alma, livrando-a do abismo do pecado. E se vossa justiça, não satisfeita ainda, exige maior reparação pelas faltas que cometeram, ofereço-vos os atos de virtudes que praticar durante esta novena. Nada ou muito pouco valem todos eles, é verdade, mas eu vou lhe ofereço nidos aos merecimentos de Jesus Cristo, as dores de sua Mãe Santíssima e às virtudes heróicas de todas as almas justas que até hoje têm vivido no mundo. Compadecei-vos dos vivos e dos defuntos e concedei-nos a todos a graça de cantarmos um dia no céu os triunfos da vossa misericórdia. Amém. Meditação do segundo dia Consideração A pena que em segundo lugar atormenta excessivamente as benditas almas é a recordação do tempo que perdiram em sua vida. Durante o qual teriam podido adquirir maiores méritos para o céu. E a lembrança de que esta perda é para sempre irreparável, pois que com a vida termina o tempo de merecer. Oração Infeliz de mim, Senhor, que por espaço de tantos anos tenho vivido sobre a terra, durante os quais só tenho merecido os castigos do inferno. Dou-vos infinitas graças por me concederdes ainda tempo para remediar o mal que eu tenho feito. Arrependo-me, meu Deus, de vos ter ofendido. A vós que sois infinitamente bom. Auxiliai-me para que, daqui até o fim da minha vida, empregue todos os momentos unicamente em servir-vos e amar-vos. Tende piedade de mim e dessas almas benditas que sofrem no purgatório. E vós, Maria, Mãe de Deus, socorrei-as com as vossas poderosas súplicas. Amém. Cinco Pai nossos e cinco Ave Marias, pelas almas que mais sofrem. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Obsequio, assistir pela manhã e sempre que se possa, ao santo sacrifício da missa, em sufragio das almas do purgatório. Oração final. Encomendamos agora a Jesus Cristo e a sua Santíssima Mãe, todas as almas do purgatório, e em especial a dos nossos parentes, benfeitores, amigos e inimigos, e, sobretudo, as daqueles por quem temos obrigação de pedir. Súplicas a nosso Senhor Jesus Cristo, para que, pelas dores de sua paixão, se compadeça das almas do purgatório. Ó, Dulcíssimo Jesus, pelo suor de sangue que derramastes no orto de Zetsemane, tem de piedade das almas do purgatório. Ó, Dulcíssimo Jesus, pelas dores de vossa crudelíssima flagelação, tem de piedade das almas do purgatório. Ó, Dulcíssimo Jesus, pelas dores de vossa coroação de espinhos, tem de piedade das almas do purgatório. Ó, Dulcíssimo Jesus, pelas dores que sofrestes levando a cruz, tem de piedade das almas do purgatório. Ó, Dulcíssimo Jesus, pela imensa dor que sofrestes ao separar-se vossa alma do vosso sacratíssimo corpo, tem de piedade das almas do purgatório. Encomendemos-nos a todas as almas do purgatório, dizendo, Ó, almas benditas, já que pedimos a Deus por vós, que tão amadas sois do Senhor, e tem de a certeza de nunca mais o perder, pedires por nós também, que estamos ainda em perigo de condenar-nos e perder a Deus para sempre. Amém. Dá-lhe, Senhor, o descanso eterno entre os esplendores da luz perpétua. Descansem em paz. Amém. Senhor, ouve a minha súplica e eleve-se até vós o meu clamor. Oremos. Ó Deus, Criador e Redentor de todos os homens, concedei as almas de vossos servos e servos, e em especial a alma de a remissão de todos os seus pecados, a fim de que, por meio de nossas humildes súplicas, obtenham de vossa misericórdia o perdão que sempre desejaram. Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.